E aí, Mirasmé! Fudeu! John Falcão, o seu sacaninha! E aí, meus amores! E aí, Messias! É um prazer imenso estar aqui, queria agradecer meu parceiro John Falcão Por esse convite maravilhoso Agradecer a Rastachow Produções, Alô Padrão E agora, Mirasmé, tem alguma poderosa aí? Isso aí é fogo do negócio aqui, tu viu? Quase queimou minha cara, rapaz Bora, vai, é Todo mundo da mesma panela, rapaz Traga a bebida, Mirom! E aí, ô Mirasmé! Chama! 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 E quando ela chega, para o baile Revista que eu nero e enviei Mais um prazer imenso estar aqui, não me divertiu É um prazer imenso estar aqui, poderosa Maravilha, sério! Gó de paz e incomoda Gó de paz e incomoda Enjuada com a mente brindada Só deve ter que leixar, guarda, testa É só de deixar pra frente Tem mais nesgaritente Entre os caminhos Com a sua hands No camaro ela chega Prega a bebida, Mirom! Miel Bandes, ou Moral de Baitaba 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 Miel Bandes, ou Moral de Baitaba